Oi pessoal, eu vim tirar essa dúvida que é bem recorrente sobre se os cães devem ou não dormir na cama com os donos, com os tutores. Então já vou começar passando aqui a primeira reflexão. Se você tem um cachorrinho que é territorialista, teimoso, desobediente, possessivo, ciumento, ou seja, dominante, que é a linguagem que a gente usa para falar de animais, ele não deve dormir na cama. Por quê? Porque esse é um exercício contrário ao que você deveria fazer para estimular a sua autoridade com ele, né? Para estimular a educação dele com você. Então dormir na cama, realmente, de fato, e quem quiser faça o teste, quem tiver um cachorrinho com essas características, que dorme na cama, comece a deitar ele, colocar ele no chão, pode ser até do lado da sua cama, mas no chão, no lugar dele, e você vai perceber em poucos dias que a obediência dele vai melhorar com você. Ele vai começar a ficar mais responsivo, mais cordato nos comandos do dia a dia. Comandos que a gente diz, né? Em toda a sua convivência com ele, em todas as atitudes que você tem com ele e que ele tem com você. Então essa é uma das razões pelas quais eu não indico que cães durmam na cama. Por quê? Geralmente, meus aluninhos de adestramento são aluninhos com essas questões, com esses problemas. Claro, se você tem um cachorro super tranquilo, super obediente, muito bonzinho, que a gente chama de submisso, né? Que é aquele cachorro bem educado mesmo, bem na boa dele, lá de boa, tudo bem ele dormir na cama, né? Porque tanto faz pra ele, não vai atrapalhar o respeito que ele tem com você, né? Porque ele já tem a personalidade do animal, tá? Outra questão sobre a ansiedade de separação. Muitos cães têm esse problema, que é uma fobia, é uma síndrome que eles desenvolvem ao longo da vida, uma dependência extrema do tutor, do humano dele. Se o seu cachorro dorme na cama e ele tem essa propensão a ter ansiedade de separação, isso vai piorar o problema dele. Por quê? Se um dia você faltar pra ele, se você não dormir em casa, se você tiver que viajar e ele vai ficar fora, num hotelzinho ou na casa de alguém, vai ser muito difícil pra ele não estar na cama com você. E às vezes não resolve ele estar na cama com outro humano, ele vai querer você, porque a dependência dele é tão grande que ele não vai dormir, ele vai sofrer, ele vai chorar. Então, assim, isso é muito grave. A ansiedade de separação é um problema gravíssimo, difícil de resolver. E dormir na cama é algo que acentua bastante cães que já têm uma propensão a desenvolver essa síndrome, esse problema. Então, é algo de você pensar se o seu cachorro tiver essa característica de uma tendência a ter ansiedade de separação, uma dependência extrema de você. O cachorro... Primeiro que os cães são animais notívagos, então, geralmente, à noite, eles acordam bastante. Eles vão beber água, eles ficam andando pela casa, eles ficam brincando, eles vão comer, se tiver comida disponível. Geralmente, os cães dormem durante o dia, principalmente porque a maioria das pessoas trabalha durante o dia ou fica fora de casa, o cachorro fica dormindo e quando a gente chega em casa, ele tá com energia. Se for um cachorro mais velho, tudo bem, ele vai dormir a noite inteira ali, praticamente. Mas se for um cachorro jovem, ele vai acordar. Isso vai te atrapalhar, porque ele vai acordar, ele vai pisar em você, ele vai se mexer, você vai ficar acordando durante a noite. Isso vai atrapalhar o seu sono, vai atrapalhar a sua qualidade de vida, porque a gente sabe que a gente tem que dormir várias horas seguidas, sem interrupções. Isso estimula a produção de melatonina no nosso organismo, estimula as sinapses e a gravação da memória de tudo que a gente aprendeu naquele dia. O sono é imprescindível para a nossa cognição. Então, ser atrapalhado durante a noite, ser incomodado, acordar durante a noite é péssimo para a gente. É desnecessário no caso de você que tenha um cachorro agitado que se mexa ou que fica acordando à noite. Pode derrubar o seu cachorro. A semana passada mesmo, eu estava conversando com uma moça no parque, eu fui dar uma aula no parque Ibirapuera, e aí eu estava conversando com uma mocinha lá, a cachorrinha dela estava com um problema na pata, uma cocker, porque ela empurrou da cama sem querer, lógico, à noite dormindo, chutou a cachorra, sei lá, o marido, a cachorra caiu e machucou feio, machucou grave a pata dela. E agora está tendo que fazer um tratamento, talvez fique até com sequelas por causa de uma bobagem, não é mesmo? Então, assim, não tem necessidade, sem necessidade. Derrubou a cachorra no chão e agora está com esse problemão aí. Outra coisa que eu já vi bastante, algumas pessoas treinam, né? Treinam, indicam, que você ensina o cachorro que quando você quer ele sobe, quando você não quer ele não sobe. Isso não existe. Sério, como eu disse no começo do vídeo, faça você mesmo o teste, comprove você mesmo para ver que isso não tem como, é impossível e é uma puta sacanagem com o cachorro. Uma hora você pode subir na minha cama, tá? Mas, tipo, outra hora você não pode. Uma hora você pode subir no sofá, mas da outra hora você não pode. Quando eu quiser você sobe, quando eu não quiser você não sobe, não, né, gente? Se o cachorro vai subir na cama, ele vai subir toda hora, a hora que ele quiser. Ele não vai entender que às duas e quarenta ele pode e às oito da noite ele não pode. Imagina a confusão na cabeça do coitadinho do cachorro, que você deixa uma hora, outra hora você não deixa. No sofá a mesma coisa, uma hora você deixa, outra hora você não deixa. O cachorro não vai entender. Isso vai causar uma confusão, um estresse desnecessário no animal. Então, ou ele sobe ou ele não sobe. É o que eu ensino para todos os meus aluninhos. Se vai subir, vai subir a hora que quiser. Se não vai subir, não vai. E se for deixar subir na cama ou no sofá que seja, eu indico que você compre, adquira uma rampa ou uma escadinha para cães. É bem fácil de comprar, tem em qualquer pet shop, vende na internet, no mercado livre. Você compra, coloca do lado da cama para o seu cachorro subir e descer a hora que ele precisar. Porque tanto subir como descer da cama, pulando, que é pior, descer, pode causar um impacto e pode lesionar as perninhas, as patas do seu cachorro. Ou a coluna do seu cachorro, dependendo da raça, inclusive. Então, isso é muito sério. Se ele for subir na cama, você adquire uma rampa ou uma escadinha para ele. Então, o que a gente trabalha bastante é a questão das necessidades fisiológicas. Muitos cachorrinhos que dormem na cama, principalmente os filhotes, que não têm um controle ainda muito grande do seu organismo, e sentem uma necessidade de fazer xícocô mais vezes ao dia, e animais não castrados também, eles fazem xícocô em cima da cama. Com certeza. Isso é bem comum. Cachorro que fica em cima da cama, nessas condições que eu citei, fazem xícocô em cima da cama. Às vezes porque não consegue descer ou não deu tempo, às vezes para marcar mesmo o território ali, para marcar o cheiro dele em cima da cama. E, geralmente, eles fazem no travesseiro, que é onde tem mais o nosso cheiro, porque é onde a gente encosta a cabeça, a gente transpira à noite, o nosso cabelo transpira, né? Então, tem essa questão da cama também, quando a gente fala de autoridade, porque a nossa cama tem nosso cheiro, a gente transpira à noite, troca a nossa derme, ela descasca. A gente não vê, não sente, mas os cães sentem, porque eles têm um olfato quatro vezes melhor que o nosso. Então, é uma mistura de cheiros incríveis para os cães, né? A cama. Por isso que é importante você pensar aí, qual é o tipo de cachorro que eu tenho, qual é a personalidade dele, para ver se o seu cachorro seria um cão adequado para dormir na cama ou não, e pensando na qualidade do seu sono também, ok? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, abaixo do vídeo. Curte o vídeo para incentivar, para que eu grave mais conteúdo para vocês, e se inscreva no meu canal para ficar atento a todos os conteúdos que eu gravo toda semana, para ajudar com dicas e para entender mais sobre comportamento animal. E se você quiser deixar aqui nos comentários, fala para mim se você dorme com o seu cachorro na cama, ou se você não dorme, e quais são as suas questões, que problemas você vê nisso, de dormir com o cachorro, e que vantagens você enxerga nessa questão de dormir com os cães, ok? Obrigada, beijos, caninha.